No quadro DNA, hora da verdade de hoje, nós vamos contar a história da Divina Ferreira de 40 anos. Ela foi registrada no nome da avó, como se a avó fosse a mãe dela. Após a mãe, após a suposta mãe ser abandonada pelo pai. E agora, após a morte da avó, ela quer confirmar quem é a mãe biológica dela, para poder trocar o nome na certidão de nascimento. Francis Telles vai explicar direitinho para a gente a história. Divina Ferreira de Jesus tem 40 anos. Ela foi registrada pela avó materna. A mãe dela, dona Conceição Ferreira de Jesus, foi abandonada pelo pai de Divina, 30 dias depois do parto. Ele deixou a mamãe, eu tinha um mês, né? Ele casou e com o mês de idade eu tinha, ele levou a mamãe, deixou na casa da minha avó. Mamãe nem sabia que ele estava deixando ela de vez, pensou que era só um passeio. Aí ele deixou a gente lá e foi embora. Eu acho que houve alguma conversa depois do meu pai me tomar, não sei, minha avó ficou com medo e me registrou no nome dela. Na certidão de nascimento e no documento de identidade de Divina, não tem o nome dos pais, somente o da avó. Divina nasceu em Firminópolis, Goiás e foi registrada no Tocantins. Depois da morte da avó, Divina quer provar que dona Conceição é a verdadeira mãe dela, um grande e esperado sonho. É um sonho que vai realizar? É. Mas já é filha, né? Do coração? Sempre fui. Foi muito rápido a dona Conceição e a Divina já furaram um dedo, já colheram sangue, duas gotinhas que vão realizar o sonho das duas. É isso, Aline? Isso mesmo, agora nós vamos fazer a comparação dos alelos, né? Para ter certeza se são filha e mãe. Vamos conferir agora aí com o Loares. De volta aqui com o agente do estúdio, estou até conversando com a dona Divina Ferreira, que a gente vai confirmar se ela é mãe ou não da Divina, porque a história é o seguinte. A senhora tem certeza que é mãe da Divina? Tem certeza. Só que na verdade é o seguinte, é uma história, primeiro, Cairo, boa tarde para você também, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? A gente já estava conversando aqui com a dona Conceição. A dona Conceição, quando engravidou, segundo ela, da Divina, logo que a menina nasceu, a senhora foi abandonada pelo companheiro, né? Justamente. Ela tinha quantos dias de nascida? Trinta. Trinta dias? Então a menina estava novinha, a Divina estava com trinta dias de nascida, e aí o porquê que a mãe da senhora registrou a menina? É porque a gente ficou na casa da minha mãe, aí minha mãe mudou para Nova Colinas, e eu fiquei lá no interior, lá em São Luís. Mas todo mundo sabia que a senhora era mãe? Sabe. Ou alguém... Não, todo mundo da família sabe, que inclusive eu era casada com o pai dela, aí minha mãe foi para Nova Colina e levou ela, e lá eu não sei por qual motivo minha mãe registrou ela lá, sem meu consentimento, sem falar nada comigo. O que a sua mãe falava para a senhora por ter registrado a sua filha como filha dela? Não, ela disse que tinha medo, às vezes, algum dia o pai queria tomar. Ah, então ela assumiu ser a mãe da Divina com medo do pai tomar da senhora? É, tomar a menina, mas é que o pai nunca importou. E assim, a Divina hoje ela tem quantos anos? 40 anos, né? Agora, por que demorou tanto para ir atrás, assim, de uma verdade, de esclarecer a história? Ah, isso é, a gente foi deixando, né? Pensava que, às vezes, por eu saber que sou a mãe, ela sabe que é minha filha, a gente nunca pensava, mas agora, depois, eu tenho outro filho, né? Então, eu tenho esses dois, ela e o outro. E o outro é registrado no meu nome e eu quis também. Colocar ela no nome da senhora, né? É. Cairo, nesse caso aí, como é que foi feita essa investigação para saber se a dona Conceição é ou não mãe biológica da Divina? Então, Luares, a análise é a mesma que de uma paternidade, né? Nós analisamos, parte do material genético de um filho tem que ser metade da mãe. Então, nós analisamos justamente essa parte. Por se tratar de uma, do sexo feminino, mãe, no caso, a investigante, a mãe e a suposta filha, é mais fácil ou independe disso? Não, não interfere no resultado de maneira alguma. E aqui está o resultado, né? Está sim. Agora, dona Conceição, me conta o seguinte, a Divina, ela tem interesse, tinha muito interesse, foi o exame, ou era mais da senhora? Não, mais eu. E assim, não tem nenhum risco, então, na opinião da senhora, da senhora não ser mãe da Divina? Não, de jeito nenhum. Ela nunca... Não, isso aí não, isso aí eu tenho certeza que eu sou a mãe dela. E assim, mas ela te chama de mãe ou isso... É, mamãe. E como é que ela chamava a sua mãe? Mãe. Também? Ela chamava as luzes de mãe? É, a mãe e a mamãe. A mãe e mamãe, né? Então, a avó, ela chamava de mamãe? Não, a avó... Mãe e eu sou a mamãe dela. A mamãe dela, né? E agora, isso já trouxe algum problema para ela na escola? Ela fica aí se explicando demais ou não? Não, até que não. Não? Não. Agora, a senhora, o companheiro da senhora, o pai dela, nunca ajudou? Como é que é? Não. Nunca foi presente? Não. Eu posso falar? Pode. Ele, no dia que ele me deixou, ele me acordou de madrugada e falou assim, é que ia me deixar, me levar lá na casa da minha mãe. Aí, eu muito novinha, eu achava assim, que ela ia me levar para passear. Aí, na hora que nós foi saindo, ele foi fechar a porta, aí ele falou assim para mim. A senhora tinha que idade naquela época? Uns 14 anos. 14 anos. Muito bom. A senhora tinha 14 anos e estava com uma menininha de 30 dias nos braços. Sabe por quê? Eu não era registrada, foi registrada para casar. Aí aumentou a minha idade. Ah, então fizeram um documento para a senhora para permitir o casamento ali. Isso, foi aquele casamento que eu nunca namorei, eu não queria casar, mas foi através, eu não tinha pai, meu pai já era falecido, meu irmão que consentiu. É aquilo que a gente chamava de casamento arranjado na época, né? Aí, minha irmã já era casada com o irmão dele e ele quis casar comigo e fez. Aí, ele pegou e falou para mim, se quiser levar a menina, você leva. Se você não largar, não quiser, você larga e sei que eu dou jeito. Aí, eu nunca pensava que era alguma coisa assim. Eu falei, de mais fácil eu largar a minha vida do que a minha filha. A senhora não largou, tá? Não. Então, por isso que a senhora está aqui, sua filha hoje está com 40 anos. Aí, depois dela chamou assim, assim, o Manos primeiro namorado e eu não queria e eu com medo, às vezes aconteceu alguma coisa e ele vinha em cima de mim, aí eu procurei ele. Falei, olha, você toma conta da divina e eu dou de tudo para ela e eu, se for preciso, até as coisas de comida eu dou, levo o jogo de quarto dela, só para ter o respeito de um pai. Mas ele nunca assumiu como pai. Ele pegou e olhou para mim, falou para mim, eu não vou misturar as minhas filhas com ela, porque eu era mais solteira na época. Mas a senhora conseguiu criar sua filha com dignidade e que ele vai ter, ele vai acertar as contas com a vida, né? Ele falou para mim, eu tenho certeza que ela é minha filha, mas eu não tenho ela. Vamos provar para ele e para todo mundo? Eu não tenho ela como filha. Então, vamos provar. Cairo, qual é o resultado aí do exame, até para que sirva como documento, para que ela possa resolver esse problema do ponto de vista de documento, né? Vamos acompanhar, então. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, Dona Conceição, a probabilidade de vínculo genético entre a senhora, a suposta mãe, e a filha investigante Divina Ferreira de Jesus Vieira é existente. Então o exame comprova que a Dona Conceição é mãe da divina? Sim, pode ser considerada mãe biológica. O Cairo vai passar para a senhora uma prova de que a senhora é a mãe da divina. Agora, basta procurar um cartório, levando esse exame aqui, vai ter que fazer um outro exame agora, no caso, os que não precisam, o cruzado para tirar os que não precisam. Mas com esse resultado aqui, a senhora consegue mudar o nome na certidão de nascimento da divina. Qualquer cartório? É, pode colocar um cartório de registro civil, ou então o pessoal vai orientar a senhora também para como a senhora vai fazer isso e mudar o nome lá na certidão. Certo. Tá bom? Certo. Muito obrigada, senhora. Obrigado, cara. Obrigado, sim. Amém pela atenção, viu? Obrigado. Pode, pode, amém, viu? Pode sair por aqui. A gente fica triste, né, saber as histórias. A gente nem pode chamar isso de homem, né, gente? Desculpa a minha, dá vontade de falar umas coisas, mas é aquilo que eu falei. A vida se encarrega de cobrar das pessoas que fazem tanta maldade com o próximo, no caso, uma menina na época com 14 anos de idade. Você também tem uma história que depende de um exame de DNA, gostaria de saber se é mãe, se é pai, se é irmão, se tem algum vínculo genético, você pode entrar em contato com a nossa produção, tira foto da tela da TV, o número é esse aí, ó, 3254-9287, 3254-9287, esse é o telefone, você vai entrar em contato com a nossa produção e vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. Legenda Adriana Zanotto